GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está muito atencioso com as pessoas ao seu redor e o calor de suas relações com elas vai ser um prazer real. Você deve perceber que um mau hábito pode ter consequências infelizes para você. Humor Sua autoconfiança tende a impor as suas ideias sobre as pessoas que o rodeiam. Isto funciona. Amor Você sabe seduzir com classe. Sua afetividade se harmoniza perfeitamente com a situação presente. O principal será deixar para trás suas hesitações. Vá em frente. Você não tem nada a perder. Dinheiro Você vai achar difícil fazer esforços hoje e você vai estar distraído com questões financeiras. Trabalho Você vai ter que respeitar certas restrições e atrasos. Hoje é um mal necessário e você vai polir alguns detalhes importantes. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã. Tchau Tchau